Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Quero ser Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA O adorador por excelência O adorador por excelência O adorador por excelência, quero ser O adorador por excelência O adorador por excelência O adorador por excelência Quero ser O adorador por excelência